Baseado na autoavaliação que nós fizemos no final da aula, onde eu perguntei quais ainda eram as dúvidas que vocês tinham, se vocês tinham e quais eram essas dúvidas, né? E também através daquele mapa mental que nós fizemos, vou aqui resolver essa treliça, que ela vai dar uma boa ideia com relação à dúvida que vocês têm ainda. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser identificar os apoios, né? Então, a gente vai ter que lembrar que o apoio C é um apoio móvel, então ele vai ter uma reação apenas perpendicular à superfície. Estou colocando nessa condição aqui, apontando para cima, vou chamar isso aqui de CY. Aqui, eu tenho um apoio que ele é fixo, ele vai ter duas reações perpendiculares entre si. Então, eu vou colocar uma condição, vou adotar essa força para baixo, então eu vou colocar aqui um AY para baixo e vou adotar um AX para a direita. Então, aqui eu tenho uma força vertical para baixo e um AX para a direita. A carga que foi dada aqui é uma carga de 2025 N e eu tenho as outras barras aí para poder determinar os esforços em cada uma delas. Então, vamos começar pelo equilíbrio, né? Então, o primeiro ponto que nós vimos lá é fazer o equilíbrio da estrutura, pensar como se fosse um corpo rígido. Então, na soma de horizontais igual a zero, só temos o AX, então ele vai valer zero. Na soma de verticais igual a zero, nós temos aí o AY para baixo, o CY para cima e o 2025 para baixo. lembrando que eu adotei esses sentidos aí. Então, aqui eu posso juntar, fazer o seguinte, CY menos AY, o CY positivo, AY negativo, é igual a 2025. Como ainda nós não temos nenhum dos dois valores e apenas uma equação montada, vou chamar isso aqui de equação 1. Vou para a equação de momentos, ainda percebi que tem muitos alunos com dúvida quando montar a equação dos momentos. Vou fazer momentos em A igual a zero, convenção, adotando o sentido horário positivo. CY, observa que ele é vertical, então nós vamos ter aqui que trabalhar com essa distância para CY. Por quê? AY e AX não vão entrar na equação de momentos, porque nós estamos fazendo momento em A. O CY sendo vertical, a distância dele para gerar momento vai ser essa daqui, 188. E ele vai girar no anti-horário. Então, menos CY vezes 188. O 2025 também é vertical, só que a distância dele em relação a A é todo esse valor aqui. 788, que é a soma de 600 com 188. Então, mais 2.025 vezes 788. Mais nenhuma força gera momento, porque as duas estão localizadas no próprio nó, no próprio polo. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu vou ficar com menos 188 CY é igual a menos 2.025 vezes 788. Vou isolar CY. CY vai ser igual a menos 2.025 vezes 788, dividido por menos 188. Então, eu calculei aqui o valor de CY de 8.487,77 N. Com esse valor de CY, eu vou voltar nessa equação e vou encontrar o valor de AY. Então, ele vai ficar aqui na equação 1. Então, substituindo CY na equação 1, O valor de AY nós vamos ter que 8.487,77 menos AY é igual a 2.025. Vou isolar o AY. É mais fácil trazer o 2.025 para o lado do 8.487, ou vice-versa. Eu sei que vai ser a subtração do 8.487 com relação ao 2.025. Então, isso aí vai dar 6.462,77 N. Então, primeiro passo, cálculo das reações de apoio, equilíbrio do corpo. Já está resolvido. Agora, nós vamos começar a resolver as barras da treliça. Vou fazer as anotações dos valores das forças aqui e vou começar a resolver cada um dos nós. Aqui, a gente vai observar o seguinte, nós temos dois triângulos, aliás, três, né? Nós temos o maior, temos esse menor aqui e temos esse outro triângulo. Isso é outra coisa que ficou evidente com relação à dúvida que vocês têm. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse menor, vou resolver para poder encontrar o quê? O que eu preciso na projeção. Então, 188 é esse cateto e esse aqui é um cateto de 250. O que eu vou fazer? Se eu encontrar esse ângulo aqui, é o mesmo que eu vou ter aqui, ao longo da linha horizontal. Então, vou encontrar esse triângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Então, tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa vai ser igual a 250 dividido por 188. 1,3298. 1,3298. Vou tirar o arco tangente disso, 53,057 graus. Agora nós vamos fazer o outro triângulo, que é esse aqui, com a mesma ideia. Nós vamos calcular esse ângulo, vou chamar de beta, por quê? É o mesmo ângulo que a gente tem aqui. Então, o beta vai ter aqui 600 e aqui 250. Então, tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é 250, dividido por 600. Então, a tangente de beta vai ser igual a 0,4167. Beta é igual a 22,62 graus. Então, encontramos os dois ângulos que nós precisávamos aí, para poder começar a resolução das barras da treliça. Então, eu já anotei tudo aqui, os ângulos, alfa e beta, coloquei aqui. Observa aqui, beta repete, alfa repete. Vou resolver, começar a resolver para o nó C. Então, no nó C, eu vou utilizar por quê? Porque eu quero mostrar uma coisa que eu havia falado para vocês na aula, sobre o uso da lei dos senos. Então, olha bem, CY, ele vai apontar para cima. O que eu posso fazer? Eu vou desenhar CY para baixo, como se fosse a reação dele em relação ao próprio nó. Vou colocar o valor dele aqui, que é 8487,77. E vou fazer o seguinte, eu tenho uma força saindo daqui, nessa barra. A barra BC. Vou falar que isso aqui é FBC. Tem uma outra força saindo desse nó aqui, em direção a A. Mas eu vou chamar de FAB. Então, FAB. Com isso, o que eu posso fazer? Aqui, eu vou ter alfa e aqui eu vou ter beta. Como eu sei que esse cara tem 90 graus e esse aqui também tem 90 graus, eu já vou somar para os dois. Então, deste lado de cá, seria alfa mais 90. Então, alfa mais 90. Que seria igual a 5306 mais 90, 143,06. Deste lado de cá, eu tenho beta mais 90. Então, deste lado de cá, beta mais 90. Como eu tenho 22,62 mais 90, 112,62. Olha o que eu vou fazer agora. 143,06 mais 112,62. Eu vou subtrair ali do que falta para 360, que é a volta completa que nós temos ali. Então, 143,06 mais 112,62. Vou tirar de 360. Isso aí vai me dar um ângulo de 104,32. Então, este ângulo aqui é 104,32 graus. Começando a usar a lei dos senos aqui, para poder facilitar na hora de resolver. Se quiser usar por projeção, pode usar também. Eu só vou usar aqui, eu vou mostrar para vocês que dá para resolver pela lei dos senos. Então, 8.487,77 dividido pelo seno de 104,32. Tem que ser igual a FBC pelo seno do oposto a ele, que é 143,06. Seno de 143,06. Que tem que ser igual a FAB sobre o seno de oposto a ele, que no caso é 112,62. Seno de 112,62. Então, começando a resolver por aqui, vai ficar 8.487,77 dividido pelo seno de 104,32. Então, essa parcela vai dar 8.759,95. Tem que ser igual a FBC sobre seno de 143,06. Esse cara está embaixo, eu vou passar ele multiplicando, pela resposta que eu acabei de encontrar. Então, eu já vou encontrar a FBC direto. Então, vezes... Melhor, vou fazer diferente. Vou fazer FBC sobre seno de 43,06. Então, seno de 143,06, ponto 6, que ele está dando, 0,6. E seno de 112,62, ponto 9,23. Então, FAB sobre 0,923. Pego esse que está dividindo, passo multiplicando, eu já encontro FBC. Então, FBC vai ser igual a 0,6 vezes 8759,95. E está dando um valor de 5.255,97. E FAB vai ser igual a 0,923 vezes 8759,95. Vai dar 8.085,43 newtons. Então, aqui no nó C, vamos fazer a decomposição das forças. De que maneira? Peguei o nó C. A força CY está para cima. Vou desenhar do mesmo jeito, porque eu vou fazer por decomposição. 8.487,77. Aqui eu vou sair com uma força apontando de C para B, que seria FBC. Vou desenhar desse mesmo jeito. Aqui eu tenho uma outra força apontando para A. Vou chamar de FAB. E vou usar os ângulos que eu acabei de calcular ali nos triângulos. Aqui é α e aqui é β. Então, começando com a soma das forças horizontais, igual a 0. FBC, cosseno de β, menos FAB, cosseno de α, igual a 0. Então, já tirando ali os cossenos dos dois, cosseno de β, então vai ser cosseno de 22,62, 0.923, FBC, e FAB, o cosseno de alfa, cosseno de 53,06, vai dar 0,6FAB. Acabei invertendo aqui, mas tudo bem. Então, já dá até para poder isolar aqui e deixar montado já, né? Então, eu vou fazer 0,6FAB é igual 0,923FBC. Então, FAB vai ser igual a 0,923FBC dividido por 0,6. Então, eu vou chegar, 0,923FBC. 1,538FAB é 1,538FBC. Então, eu já isolei FAB, agora eu vou partir para a equação vertical. Na equação vertical, soma de verticais igual a 0, vai ficar FAB seno de alfa, porque vai apontar para cima, seno de alfa aponta para cima, FBC seno de β também aponta para cima, então, FBC seno de β aponta para cima, e o 8.000 também está apontando para cima. Então, tudo está positivo aqui. 8.487,77, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos tirar ali seno de alfa, seno de 53,06, vai dar 0,8, 0,8FAB, mais seno de 22,002, vai dar 0,3846, ou 0,384, 0,3846FBC, e eu já vou passar esse cara para o outro lado, menos 8.487,77, só que ele já foi para lá negativo. Como eu já escolhi o FAB aqui, eu vou substituir esse cara aqui direto. Então, vai ficar 0,8, 0,8, que multiplica 1,538FBC, mais 0,3846FBC, é igual a menos 0,8487,77. Então, 0,8 vezes 1,538, vai dar 1,2304. 1,2304FBC, mais 0,3846FBC, é igual a menos 0,8487,77. 0,8487,77. Então, juntando os dois aí, vai dar 1,615FBC, 1,615FBC, menos 8,487,77. Isso aí vai dar 1,615FBC, igual a 8,487,77, dividido por 1,615FBC, 5.255,585N. Pego esse valor, substituo lá em FAB, então, FAB vai ser igual a 1,538, que multiplica 5,255, vírgula 5,85. Isso aí vai dar 1,538, não posso esquecer que ele é negativo, né? Aqui é negativo, negativo, menos 1,538, 8,083, vírgula 0,9 newtons. Então, aqui nós encontramos as duas forças do nó C, fica faltando aí resolver o nó A e o nó B, exercício para vocês, para poder calcular o nó A e o nó B. Observa que como nós invertemos a força na lei dos senos, o que acontece é os sinais vão ter que ser invertidos mesmo, porque essa força aqui, ela foi invertida na lei dos senos, a força de 8,487,7. Eu coloquei ela para baixo. como aqui eu resolvi desta forma, os valores são negativos. Então, quer dizer que a solução continua a mesma coisa, só os sinais que são invertidos. Então, só falta completar agora a treliça calculando o A e o B. Fica como exercício para poder treinar com relação a essa parte aí. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!